Olá, turmas e turmas, sejam bem-vindos ao episódio 3 da última temporada do jogo de The Walking Dead, episódio 3, Brinquedos Quebrados. O último episódio será lançado dia 26 de março. Queremos voltar. Essa imagem não me traz muita confiança de voltações, ok? Fico um pouco ansioso de ver o chapéu da Clementine em cima de uma pedra, enquanto errantes caminham em volta. Tentarei gravar o último episódio no próprio dia 26, ou até mesmo em live, se a minha internet já tiver voltado. Ah, voltado não, tipo, a nova internet. Enfim, só joga a luba, episódio 3, Brinquedos Quebrados. Vai acontecer uma recapitulação de live? Vai. Bem resumido. Isso. Vou gostar tanto de matar ela. O que? Até a hora da briga, pelo menos? E pegou um pedaço na cabeça. Com apenas um segundo para decidir. Eu tirou e salvou a Violet. Eles saíram com três de nossos amigos e nós não tínhamos ideia de onde eles foram. Mas nós conhecemos alguém que fez. Foi difícil escolher entre os dois, mas... Acho que eu pensei rápido que a Violet seria melhor... Para resgatar os que eles iriam levar, entendeu? Enfim. Acha a Violet mais... Briguenta? Não sei se é a palavra certa que eu quero usar, mas enfim. Meu Deus do céu, esse loading está demorando três décadas. Vocês acham que eu vou cortar isso? Não, não, não. Isso é entretenimento puro. Torne-se um membro. Aproveite e deixe seu like. Realmente está demorando muito. Se inscreva no canal e ative o sininho. Viu? Parece que loadings existem. Olha que tela. Que cena. E aííamos... Que cena. E aí... Achete. A gente tem que cavar as covas. O que é bom para mim. E agora ele está fora. Estou no olho por algum c****** que nunca sabia o nome dele. Veja, eu prometo, Willy, os pessoas que fizeram isso, vão derrubar eles. Eles vão desculpar nunca mais nos próximos. Isso vai ser divertido. É... Você sabe, a culpa ele um pouco. Talvez você vai ficar mais fora dele do que nós fizemos. Aqui a gente já viu tudo que tinha pra ver, né? Rose, Rose... Opa! Olhar para a fita adesiva. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O que é isso? Oi, Rose. Ó... Você tem Rose, agora ela é minha. O que? Conquista alcançada, melhor garota. O que? Significa que ela vai fazer tudo que... Isso vai ser divertido, mais ainda. Oi gente, cheguei. Você tem sua arma de volta, né? Sim. Eu tô. Jogar água. Água é o nome. Bem... Não tem jeito de acordar um homem velho, de sua noite de noite. Cala a boca. Eu estava tendo um bom sonho também. De uma mulher que eu conhecia. De antes. Ela também tinha me ligado, mas eu não era uma prisão, se você percebeu o meu significado. Você tem alguma água? Além do que você já derrubou no mim? Eu quero dizer... Eu vou beber. Você é um bom homem ou um perigo? Você tem água. Agora é hora de conversar. É o primeiro momento de conversar com alguém, não é? Você deixou me afirmar a agenda. Isso me faz pensar que você é fracado. Não faz isso mais difícil do que precisa ser, ok? Eu só quero saber onde a Lily levou a minha pessoa. Não importa. Quando ela chegar lá, ela vai virar e virar de volta para mim. Você melhor dar a mim o tratamento de cinco minutos. Se eu sorriso quando ela chegar aqui, você pode ser capaz de me enviar um pouco de merda. Nós desestimamos você, pequenas coisas, mas... Lily não vai fazer o mesmo erro, duas vezes. Você acha que Lily vai virar de volta para você? Olha o estado que você está em. Você é valente para ela agora. Eu posso curar. Não existe uma partida de rescate, Able. Só um monte de filhos que quer você morta. Então, nos diga onde são os nossos amigos. Você trocou-o para a misericórdia. Lily nunca vai derrubar. A única razão que nós viremos aqui foi para mais poder de homem. Perciando a Jonathan e eu. Três Sprouts que não conseguem levar uma arma. Mesmo um buraco como eu pode fazer a matemática nela. Mas ele já perdeu duas vezes. Você não sabe o que é lá dentro. É um banho de sangue. Uma comunidade contra outra. Desde Richmond para a costa. Em volta da guerra da Delta, com alguns malditos que me parecem como a Virgen Mary. Nós precisamos de pessoas para lutar. Soldados que fazem o que nós dizemos. Põe as armas como nós dizemos. Os pequenos turcos devem ser fáciles. Eu não me engano com sua guerra. Ou sua Delta. Você acha que nós gostamos de fazer raids assim? A nossa casa está sob o ataque. É uma boa casa. Construída para o fim. Eu faço muito para proteger ela. Talvez você pode entender isso. E eu faço muito para voltar para os amigos. Então, não esqueça de perder meu tempo. Ok. Na frente. A resposta para todas as suas perguntas. É isso. O que é? É isso o código? Não. É o Leviticus. Eu esperava que seria alguma coisa tímida, moralística, sobre transformar a outra cara. Bem, vamos lá. Essa coisa não vai se ligar. Quer saber onde os amigos estão? A chuva vai acelerar minha mente. Para me lembrar coisas. Como onde a Lili foi. Vamos lá, garoto. Você pequena cara. Eu estou sem paciência, Abel. Me diga onde a Lili foi. Agora! Eu estou sem paciência, Abel. Vamos lá. Ah, pera. Isso é muito sangue. Oh, porra. Isso não é bom. Ele vai morrer, não é? Nós temos medicina. Nós ainda podemos apagá-lo. Eu não acho que não. Não. Quando você me derrubou da balcão, algo deve ter caído dentro de mim. Não tem medicina pode afastar isso. Fala. Eu nunca queria que as coisas acontecesse assim. Tudo. Todos eles tiveram a mão. Não olhe para mim. Eu sou um buraco. Ele vai virar? Não. Eu... 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 Eu acredito em você como modelo neste mundo. Talvez eu não devesse ter batido nele, mas... Bati! Adivinha quem bateu? Vamos lá. Temos um barco para encontrar. AJ, não surta AJ, não surta. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Hum, psicopatinha. Skybound. Skybound, é isso mesmo. Eu não tenho todas as informações, mas... Aparentemente, o terceiro e o quarto episódio de The Walking Dead The Final Season ficaram a cargo da Skybound. Outra empresa desenvolvedora de jogos. Então por isso, Skybound e não Telltale. Então, vocês acham que a... Que o Abel falou a verdade? Porque... Eu acho muito fácil preparar uma emboscada, sabe? Ah, caso de algum... Caso... No caso... Do grupo da Lily. Caso algum de nós... For capturado, você diga isso. Sabe? Para essas pessoas irem para tal lugar. E lá tem uma emboscada. Enfim. Me... É... Para, Titã. Olha o AJ, defendendo o amigo. Hum, olha o barco. Não é um barco, um navio. Não sei. Tô com o maior pressentimento. Pode muito ser uma emboscada. Não sei. Tô com o maior pressentimento. Pode muito ser uma emboscada. Não sei. Espione os bandidos. Não consigo ver muita coisa. Falar com a Violet. Hum. Hum... Estão lá mesmo. Vai ser complicado. Hum... Ok. Uma caixa. Hum... 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 Será? Opa. Mate um... Ele estava com uma besta. Ok. Faz sentido. Eu ia falar para quem mata os... Hum... Ela vai usar a técnica dos sussurradores. Os reinantes podem servir de distração. Ok. Opa. Eu posso ver uma entrada. Eu também vi isso. Parece que tem uma porta no outro lado. Tem uma pequena abertura na cima dessas ruas fechadas. AJ e eu sabem como lidar com essas. As ruas fechadas. Aqui. Eu não vejo nenhum lugar óbvio para manter os prisioneiros. Estão provavelmente abaixo do deck. Nós deveríamos ter perguntado a Abel. Hum... Quando ele disse em um barco... Eu não pensei que seria tão grande. É, eu também não. A diferença entre barco e titanique. Falar com o titã. Hum... Ok. Vamos observar mais. Hum... Vai deixar eles muito irritados. É... Ele não falou. Isso aqui é tesoura. Ele falou. A gente deveria ficar com essas coisas. Hum... Are those... Torches? Maybe. Why? We could use the fire. Ok. Vamos com a Violet. Vamos com o Willy. Onde está a AJ? AJ. AJ. Opa. Pegar o pé de coelha. Vai dar sorte. Hum... Vou guardar com carinho. Pé de coelho é um negócio que dá sorte, né? Super statisticamente falando, é claro. Eu não consigo ir além daqui. Aqui. Ah, o AJ está aqui escondidinho, mano. Find anything over here? They have horses. Hum... Let me see. Mais tochas. More torches. Setting the hay on fire would get their attention. Scare the horses too. Hum... Could get on the boat easier that way. If we cut those horses free, we could slow down anyone trying to chase us. True. Conquista alcançada. Olhe o que tudo vê. Seu Illuminati agora. We should get out of here before they spot us. We can talk through the plan once we're somewhere safe. Isso não pode demorar muito tempo, né? O que é o plano? Certo. 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 Vamos queimar o feno. de oro? Sim. Vamos. Vamos lá. Vamos. É isso que eu sempre acho complicado se disfarçar de errante, porque tu pode levar um tiro na cara. Quem é essa pessoa? Sério? Sério? Ok. Vamos lá Clem. Devagar e sempre. Que... É Minnie. Oh my god. Oh my god. Eu não sei certeza. Bem... Eu ouvi que eles destruí半o da sua escola. Quem sobreviveu? Ruby? Mitch? Brody? Ten? Ruby e Ten made it. Mitch didn't. Embrodium. She died. Ten's boots holding up ok? His boots? They're so old, they're more holes than rubber. I duct taped him up the last time I saw him, but that was a while ago. Ah, eu acho que a gente... Acho que a gente pode falar sobre outras coisas. You're Valentine. A girl who took over after Marlin died. It's weird. I thought everyone would want to lean on their own. Violet's the one in charge. Really? The Violet I knew could barely stand to talk to people. Let alone play class president. You're the one who convinced the school to fight back. From where I'm standing, that puts you in charge. Your leadership is going to get my little brother killed. Excuse me. Já odeio ela. Able figured he could top Marlin into handing everyone over like he and Lily did, but... Like they did before. You ruined the whole plan. The hell he gave you and Sophie away? Yeah, and we all survived it. Marlin would have never made them fight the way you did. He wouldn't have gotten people killed. Minnie, you're wrong. Glenn protected us. He wouldn't have gotten people killed. He murdered Brody. What? E? E aí? Cadê seu argumento agora? Where is Sophie? Is she alive? She... She died protecting the Delta. A hero. A hero? God, you... Minerva! Oh, oh! Oh, oh! Rockingham! Finish up and head back. I want to be in before dark. Yes, ma'am. Our boat leaves for the Delta in two days. Then it'll be a couple of weeks before we can come back for the rest of you. When we do, don't fight. The only way you're gonna save your people is to let us take them. I'm serious. Don't fight this. If Ten could see you now, he'd be ashamed to call you his sister. I can't understand the point of Minerva. But, even so, I don't like this story. Are you okay? Nothing's changed. Our plan is to get onto the boat and save our friends. So that's what we're gonna do. You all should head home. Start getting things ready. Get everyone caught up on the plan. Everyone except ten. I warned you. Enough. Both of you. AJ and I will go find James. Good luck. Complicado. Complicado. Eu entendo, tipo, beleza. A gente vai tudo pro Delta. Vamos sobreviver. Tem suprimentos. É um grupo maior. Mas, a gente vai viver em guerra com os outros. Se a gente salva os amigos e fica na escola. Tudo bem. Tudo legal. Mas, a gente fica em guerra com os outros. Tipo... Isso se ele ajudar, né? Mil! Não faz muito tempo que ele levou esse tiro. Não faz muito tempo que ele levou esse tiro. Clem... Eu... Eu... Eu continuo pensando. Quando o Willy disse tudo isso sobre o Tin antes... Eu me fico tão louco. Ele estava sendo maluco. E o Tin não estava nem lá para defender-se. Eu queria o suprimento. Eu sei que eu não deveria, mas... Eu não posso parar de pensar sobre isso. Eu quero apenas... Puxar a cabeça. Eu tento respirar. Tentando roxas. Eu não gosto desse sentimento. Eu quero queira de alguém. Às vezes, ficar focada no que eu faço ajuda a me esquecer quando eu fico. Só pensar em salvar nossos amigos, ou... Sim, eu sei. Eu estou tentando. Agora é só diferente. Eu não posso fazer meu cérebro mudar para pensar sobre isso. Tipo... Eu... 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 Eu acho que estou louco com Tin também. Hum... Faz sentido. Isso. Muito shaky. Eu gosto de falar, assim... Você sabe sobre todo tudo que a gente sabe. Quando tem um plano, você tem que seguir. E quando você se esconde em alguém, isso se faz não ouvir. Então... Você não ensinou? Eles são inteligentes. Você deve mostraram o que a gente必á fazer. Sim. Eu quero que a Tenda conheçam como ser seguros. Podemos mostrar como ser inteligentes, como nós. É estranho que as pessoas são tão diferentes. É a escola de edição de Erickson para a jovem desigualdade. Desigualdade... desigualdade? Desigualdade como ruim? Então eles fizeram coisas ruins? Por que? Ok. Às vezes eles fizeram isso porque as coisas ruins acontecem para eles. Eu conheci um médico, quando você era apenas um bebê. Ele chamou isso trauma. Você tem alguma coisa também, sabe? A coisa onde as pessoas não podem andar atrás de você? Eu não gosto do meu trauma. Eu quero tirar tudo para mim. Como eu não me enxergo? Eu não me enxergo a forma que as palavras são. É realmente, realmente difícil de fazer por você. Muitas pessoas não conseguem sem alguma ajuda. Tipo, de um médico? Claro. Mas essas são raras hoje em dia. Ou... 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 como a escola, certo? Isso deveria ajudar com a trauma de pessoas. Sim, isso deveria. E agora eles ajudam os outros. Eu ainda gosto deles. Eu gosto muito do Tim. Eu acho que o Tim é mais, eu acho. Mesmo se ele faz coisas mal. Eu acho que ele é o meu primeiro amigo verdadeiro. Oh, sim? Eu pensei que eu era o teu primeiro amigo verdadeiro. Bom, sim, mas você não conta. Você é velho. Quê? Eu não. Tudo bem. Ele é o meu segundo amigo verdadeiro. Conversa legal. Opa, música. Tem um treco ali. Uma carroça? What the fuck? Ele pegou a faquinha também. Vocês estão vendo o James? Eu não. Ele não tá aí. Mas tem coisas ali. Eu não vejo o James. Só os monstros. James? Você está morto. Mordida, espero que não. Eles fizeram isso? Parece que eles... ... tinham pessoas da sua escola. Por que você está aqui? As pessoas que você viu, nós vamos salvar a sua escola. Mas para fazer isso, nós precisamos de ajuda de você. Eu não me lembrar. Mas para fazer isso, nós vamos fazer isso. ... a minha arma está na casa. ... dentro de meu baguio. Eu não posso passar de uma sandalha sem ela. Então, vamos lá. Por favor, eu apenas... Eu apenas... Eu apenas pedi que você não matassem. A sua arma. Bom, vamos pensar neles como munição, mas apenas B para atordoar os errantes vai satisfazer o pedido de James, ok. São balas então, a gente não vai jogá-las fora. BOOM! Só não posso deixar que eles me cerquem. BOOM! Oh! E aqui eles vão me cercar. BOOM! É só esses dois? Acho que sim. BOOM! Quantas vezes, né? BOOM! BOOM! Agora tem mais. Show de bala, show de bala, show de bala. BOOM! Show de bala, show de bala, show de bala. Olé. Não sei quanto tempo eu posso manter isso. Você encontrou a sua máscara? Eu não encontrei. Os cavalos devem ter... Ah, lá! Oh, porra. Temos que correr. Ei, por aqui! Cuidado, AJ. Não! Não! Há muito deles! Ricardo! Se pudermos ela, o som vai levá-las. Ok. Olá! Boa! Chacalaca-laca-bOOM! Boa! abençoo Abençoo Não bai-es A gente tem que fazer uma máscara dessa E as luvas Agora Como os walkers vão salvar seus amigos? Eles estão sendo mantidos captivos em um voo Não é tão longe daqui Nós não podemos acelerar sem cobertura Não sem os raiders nos atingirem Você quer usar os walkers para esconder Para esconder o seu navio? Isso é louco É a nossa única chance Eu tenho algo que eu preciso de você ver Então você pode entender o que você está pedindo James Nós ainda precisamos de sua ajuda, certo? Sim, nós temos Nossa, será que ele tem tipo uma horda gigantesca? E é isso que ele vai mostrar para a gente Tipo, ele tem um exército de hunt E o que ele mostraria para a gente? Não faz parecer tão fácil Seguir James Não Vamos explorar James Quer dizer, explorar em volta do James Pode-se explorar o James também É bonito Bo-bonito E um colecionável Opa Sal de lamber? Sal de lamber? Eu não sei o que é isso Sal de lamber? Ah, parece que é gross Ou talvez seja bem Como chips Aqueles são sal, certo? Como o bago de banho no carro Vá em frente, olhe se quiser Divertido Conquista alcançada Você lambeu? Hummm Muitas conquistas nesse episódio Viu um... Muitas e muitas conquistas Viu um... Viu um... Poste caído, brother Viu um... Tem uma coisa aqui no chão Mais um brinquedinho? Um dos amigos faladores de abobrinha Do brócolis baladeiro Então tá bom Brócolis baladeiro Vamos lá, James É, eu acertei Ah, esse papo de novo Não Não Divertido Muitas e mais Então não nos mortam Vamos velar Não moros Não moros Não morados Eu gostaria que eu conseguisse vejo essa maneira É bom pensar Aonde todos não estão realmente passados Tá bom No tipo Portanto Eles estão perdidos Não Você realmente acha que há pessoas dentro dos monstres? Quede-se Sim Sou Pense nisso assim, como alguém que você gostou de ter se tornou? Sim O amigo do Clem, Lee Ela o derrotou antes de ele, então ele não teria que sofrer Desculpe, talvez isso não foi a melhor maneira de explicar Não quero trazer lembranças difíceis Eu vivi entre walkers por anos Mas eles ainda fazem, de certa forma Quando eles sejam, eles são desculpas Eles são desculpas Inocentes Se você quiser minha ajuda Eu preciso que você passe com eles Então me diga se você realmente acredita que eles são só monstros Eles são só monstros Eles não são pessoas ou amigos Clem Ela não é inteligente É muito perigoso Ela só precisa se mover como eles fazem Lewis faria para nós Sim, acho que Foi um bom ponto Pro Adrian entender Porque de jeito nenhum a gente vai ser convencido de que são pessoas E eles ainda estão ali dentro de alguma maneira Porque isso é inconcebível A primeira regula é nunca ir embora Eu não deixo você Eu não vou deixar de volta Eu vou voltar Find os desculpas Eu vou Não deixe o medo de levar Eu vou Eu vou Eu prometo A gente já fez isso antes A Clem principalmente Toque no sino de vento Primeira pessoa Tá falando sério? Jesus Nossa, agora eu tô ficando tensa Tá de boa 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 Respira devagar Manda bem devagar Respiração mano Meu coração tá acelerando Tá de boa, Clem, tá de boa Esse é o sino Pequenino De Belém De Belém De Belém De Belém Foi realmente muito, muito, muito louco, muito bom Que cena, que tela Confesso que eu particularmente escolhi essa opção Pra convencer ele a ajudar a gente E aí Eu tenho Muitos Muitos Isso é bom Eu acho Isso Isso é suficiente O que sobre os walkers? Você vai nos ajudar a salvar nossos amigos? Eu pensei que eu poderia Mas eu não posso Então muitos walkers iriam morrer A morte que isso causaria Eu desculpe, Clementine Mas eu não sou Aproveita e faz uma máscara para nós. Eu acho que ainda não é o suficiente. Quando você disse que poderia haver pessoas dentro de Walkers, você disse isso? Ele está certo? Honestamente, eu lhe disse o que ele queria ouvir. Walkers são apenas Walkers. Então, você lhe disse? Precisamos de sua ajuda para salvar nossos amigos. Então, lhes podem ajudar às vezes. Vamos lá, AJ. Vamos voltar antes de ser tão tarde. Que péssima lição que eu acabei de ensinar para esse guri. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu, Lucas, não acredito nisso, mas... E aí? Eu nunca conheci alguém como o James antes. Eu quero dizer, ele é difícil. Não como você, mas ele não matou monstres, mas ele não tem medo de eles. Ele é legal. Pega Buffy. 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 Mas as pessoas precisam de algo para levantar suas espíritas agora. Essa pode ser a nossa última chance. Eu quero fazer um café para todos. Posso comprar sua pequena coisa de calor? O que posso fazer? Nós precisamos de pintar a sala de música. Pega Buffy. Pega Buffy. Decoração. 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 Para a festa. Decoração. Para a festa. Eu vou comprar o calor. Eu vou comprar o calor. Seja bem. Seja bem. Pega Buffy. Que nome dele? Pepe. 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 Deve ser carregoso. Você anda mesmo? O que é o nome dele? Pepe. 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 Pepe me. Eu não entendi também Eu adoro a relação dos dois, tipo de verdade É muito, muito legal de jogar É, não deu muita sorte para o coelho Eu poderia usar um pouco de luck Isso é bom Eu acho que é um pouco de limbo Ok, você vai lá Você está melhor com isso Você vai ser mais bom como uma artista de 10 Eu não sei, ele é muito bom Um... 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 Eu não acredito que eu sou mais mais, sobre isso. Sim, você está. Você está, ok? Você não pode cair promissões, AJ. Eu sei. Você não deixa isso, você? James disse... Eu acho que não. Que nós podemos estarmos em um mundo quando somos monstros. Como no interior. Se você se derrubou e me derrubou, talvez nós ainda estaríamos juntos. É apenas um mundo diferente. Nós ainda estaríamos bem. Você acha que? Vamos dizer que James pode ser certo. Que os monstros têm parte da pessoa que eles ainda estão dentro deles. A coisa é, ninguém pode provar isso. E se não podemos provar isso, nós não vamos risco nossas vidas sobre isso. O final dessa temporada vai me destruir. Eu já estou até vendo. Minnie era a raiz dela, né? A forma que ela falava sobre Sophie e Lily... Eu estou... Eu estou confusada, eu acho. Nós ainda podemos salvar Minnie. Se nós nos levámos de volta, nós... Você viu como ela reagiu quando a Lily apareceu. Essas são as pessoas dela agora. E nós não somos. É, mas ela deixou a gente aqui. Minnie. A verdade Minnie. Ela está desaparecida. Ela está desaparecida por toda a tempo. E eu... Eu tenho que parar de lhe assustar. Não. Eu não deixo ela levar você ou AJ. Ou qualquer outra coisa que eu me importo. Lewis sabe quando manter a cabeça. É, porra. Eu espero. Eu espero que você. Você sabe, quando eu comecei aqui, eu o odeio. Ele é tão grande. Você sabe? Ele está passando em uma sala e é tipo... Olha eu, assisti-me performar. É tão estúpido. Mas então eu percebi, sobretudo, que ele realmente importa sobre as pessoas. E ele não só sente isso. Ele diz isso. Ele vai te dizer todos os dias, o que você quer dizer para ele. De nada, ele provavelmente vai cantar sobre isso. Especialmente se tem uma música já famosa com seu nome na sua casa. É verdade. Nós temos que lhe voltar. Nós vamos. Lewis, Omar, Asim. Nós vamos lhe voltar. Ei, Clem! Não, apertei. Eu não dava nem controle na mão. A gente pode levar a bola para a festa. Não é mesmo? Eu não dava nem controle na mão. Você é terrível. Ei! Awww. É que esse jogo faz tanta parte da minha vida, fez tanto parte da minha vida que eu não tô sabendo reagir. E esse é só o penúltimo episódio. Ah, foi até bom. Minha lente de contato tava seca, lubrificou um pouquinho. Parece que as coisas estão se juntando. Nós ainda precisamos descobrir a luz, música, e algo para escrever sobre esse banner. Se nós vamos morrer, devemos ter um pouco divertido primeiro. Música? Mas Lewis não está aqui. Veja isso? É como Lewis em uma caixa. Vamos, eu vou mostrar como funciona. Nós usamos o banner para algum tipo de tema de partida? Hum, não exatamente. Isso é pensado para ser mais motivacional. Eu vou deixar isso curta, mas não há muito espaço como você acha. AJ, por que você não se inscreve com algo? Realmente? Eu tenho uma ideia. Vai ser uma surpresa. Meu Deus. Eu prometo não me assustar tudo sobre isso. Ok. Nós vamos ter tên, break out as pincelas e pincelas. Então, você pega uma das coisas negras que parecem as plazas, e colocá-la aqui. Não seria uma festa sem algum tipo de luz. Eu estou indo para e para entre cores por anos. É muito bom. Sertar do norte. Se pegar o de-o-r-o-r-thr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Então, não tia muito seleção, mas... Isso deveria. Pode ser. Ou, talvez algo como seja brasileiro. Que é minha favorita. Isso é suficiado. Esse lugar vai parecer ótimo Oh, e o Willy pediu para você Ele está no ofício do Marlin Ele disse que tinha uma surpresa para a partida, mas ele queria mostrar para você primeiro Hum Não sei porque, mas não me... Me deu um pressentimento muito bom Ah Ele quer explodir tudo Vamos voltar para a escola, depois de rescatar os outros E de hurting ninguém mais de novo Nós vamos derrubar o barco É a única forma de garantir que eles não voltem Além disso, parece certo, sabe? Para o Mitch Eu não quero te assustar, mas nós vamos derrubar o barco para rescatar os outros Por favor, não nos derrubar O que? Não! Eu ainda tenho alguns detalhes para fazer, mas não se preocupe Eu vou ter certeza que há tempo para você sair do barco antes que ela explodir Confira-me Isso vai funcionar Nós vamos estar bem Ok, todos Estão prontos para o Boogie Isso é bom, Willie Mas não me diga Diga-me Diga-me Tô bem Tô bem Tô fazendo, AJ Ela tão educada, mano. Uau, isso parece ótimo, Ruby. Não poderia ter feito isso sem você. Mas, espera só para ver o que mais eu tenho planejado. Vá e mingale. Eu vou te saber quando é hora. Eu acho que eu... Será que em inglês estava escrito Surprise, motherfucker? Eu vejo que vocês dois trabalham juntos. Sim. O que eu me pedi para ajudar com seu projeto especial. Bom, isso é bom para ouvir. É pronto? Bom para ir, Clem. Isso vai funcionar. Isso vai funcionar. Na verdade, eu... Eu pensei que talvez nós devemos chamá-lo. Alguma coisa legal. Eu quero dizer, eu acho que ele merece um nome. Sim, nós absolutamente precisamos chamá-lo. Eu pensava que você me fazia de mim, mas... Eu encontrei um nome... Eu encontrei um nome... Eu acho que você me fazia de mim... Ok, Clementine. Estas aqui são as nossas avanças de psiquiatra e reportes de psiquiatra. Ok... Eu não entendo. Bem, estas... Explenam o que todos nós nos enviamos a essa escola em primeiro lugar. E toda a malha que fizemos, que nos mantém de enviar de casa. Então, qual é o jogo? Eu pensava que se todos nós passamos a essa missão loucada juntos, nós devemos saber quem realmente somos. Então, eu levo algumas coisas que os adultos pensaram sobre nós. E você tem que saber qual de nós nos encaixou a billa. Eu vou garantir que é alguém que você realmente conheceu. Essa será a primeira. E enquanto, de outra forma, um estudante remarcável, Blank, continua a ser empregada por fãs de sangue, incontroláveis, cursa, e repetidas físicas. Ou é a Violet, ou é o Willi? Tem que ser a Violet. Não, é mais assustador. É o fio do Ruby! Que? Melhorou bastante, então. Você deveria ter visto Ruby back in the early days. Ela era como, uh... Você ever seen those Tasmanian devil cartoons when you were a kid? That was our Ruby. You used to have a mean streak a mile long. Essa é a gente. Não se preocupe. That was a long time ago. Eu quero dizer, eu posso totalmente ver. A primeira vez que eu conheci Ruby, ela era toda... That little mother fucker. I said I was sorry. You guys want to know why I got sent here? Willi, please, no... Masturbation. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Uh, anyway... Maybe we should change up the music? Oh, I thought on the different music, I think. There's a lot of them. How many? I don't know. A lot. Sure, we've heard enough of this. Break out the jazz. O que é horrível? O que é o jazz? O que é o jazz? I didn't realize how many of us we lost. Remember that Justin guy? And Theresa, and Jasper. That one girl with colored braces. And Joey? Maddie? Lamar? Meu Deus. Erin. Yeah, I used to make fun of her braces. Why did I do that? Alex? Dewey? Trey? Stephanie? Meu Deus. Holy crap! How many of us died? 34. Who's is it? Lewis. Should we read it? I could tell you why I was sent here instead. You know, as a consolation prize or whatever. You might hate me after, but since we're all being so open and all... I was hoping you'd tell me. I spent a lot of time at my grandma's house growing up. What, with my dad being a drunk and my mom working free jobs. But after my grandpa died, grandma just kinda shut down. Spent all day and night rocking in her little chair in the den. I'd sit there at her feet as we both watched TV. Mostly cartoons, since she never seemed to care. Sometimes I could hear her crying, but I didn't look back. I'd just feel really weird and turn up the volume. You know? Anyway, one day she left the den and came back with another chair and a .22 rifle. Set the rifle butt on the top of the chair, holding the barrel back to her chest. So, you know, she had trouble reaching the trigger this way, but she must have known it would happen, because she took out this really tacky wooden backscratcher. The real long kind, with the one end shaped like a hand. And, uh, used that to push the trigger in. So, yeah. Bang. Right? Her body folded up and just kept... rocking. My mom came to get me five hours later. I hadn't moved. She asked why I didn't call the police, or an ambulance, or anything. I just shrugged... and told her... it wasn't like Grandma was... going anywhere. And besides... I just wanted to finish my cartoons. She shipped me off to Erickson the next day. I was 11. I'm so sorry, Violet. I can't imagine what that was like. What you went through. It's fine. We've just been through a lot of shit. We weren't good people, Clementine. But it still doesn't mean that we should have been left here to die by the people that were supposed to take care of us. Sorry. This is supposed to be fun. I'm... I'm just not the game... type. Like Lewis was, I guess. You mean, is. We'll see him soon. Ten's right. Hey, I've got an idea. Do you guys remember when... Minnie... would sing us, Don't Be Afraid... when all of us used to get scared? Too bad I can't play it. Who would have known, huh? He liked that one. You could just sing it to us, like she used to. Your voice is really pretty. Okay. Okay. Yeah. All right. I, uh... I can do that. Never mind the darkness Never mind the storm Never mind the blood-red moon The night will be over soon The night will be over soon Brush away the sorrow Brush away the tears Sing away your heavy heart The night will be over soon The night will be over soon For every night goes quiet And every moon grows blue Beyond the dark Comes something new The sun will be rising soon 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 Ah, mano. Eu não tava esperando ficar tão imersivo no jogo. Eu achei espetacular. Desculpa pelo barulho do Windows, mas... Wow, 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 wow. Flashback. Flashback. Clementar no trem. Flashback. Eu lembro disso. Vagamente. Não. 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 Você sempre escolhe o trem. Não tenho certeza. Talvez porque é onde tudo começou. Não. Não. Eu estou preocupada, Lee. Eu tenho muita gente dependendo de mim. E eu não sei se o que eu estou fazendo é certo. Eu conheço esse sentimento. Você sabe que eu estava fazendo tudo quando eu passei, certo? Não. 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 Eu estou preocupada. certo. Eu estou preocupada por meus amigos, Lee. O que você está preocupada por mim, você sai de fora. Você sai da fora. Você sai da fora. Você sai da fora. Você não sabe isso. Eu sei que você é um sobrevivor. Eu sei que a Clemente, eu sei que vai conseguir isso. Eu realmente acredito nisso. Mas o que se eu não posso? Eu estou tão medo por meus amigos, Lee. Eu estou medo que eu... Eu vou deixar eles descanso. É normal que você se preocupa. É estranho se você não fosse. Mas você não pode deixar isso chegar a você. Imagina o que Lewis vai dizer quando ele vê a sua face. Os garotos vão ter uma esperança de novo, sabendo que você veio para o rescate. Ah, querida, você sabe que sempre se torna assim antes de alguma coisa grande. Lembra o que você estava com medo antes de que você se descanse em uma caixa em Macarrel Ranch? Você sobreviveu isso, não? Isso foi diferente. Eu estava se sentindo. Eu sei. É difícil quando você tem algo que perder. Mas com pessoas que você se preocupa, isso é uma coisa boa. Amigos. Um garoto que acha o mundo de você. Eles estão lutando perto de você. Por causa de você. Come see me again, when you've gotten them out, ok? Out. And safe. Sound good? And hopefully we can talk about happier things. If you know of any. Lee. I miss you so much. I wish you were really here. I miss you too, Clementine. But we'll have to make do with pretending. Thank you, Lee. Talking to you always makes me feel a little bit better. I meant to ask. How's the boy? He's good, Lee. You'd like him. I bet. You teach him to shoot yet? You have no idea. I guess the world got pretty hard since I left it. A kid growing up in it, he'd be hard too. You're in my shoes now, raising a kid. Think you got a handle on it? It can't be easy. Wanting to give him a childhood, but knowing what it takes to survive now. E.J.'s amazingly, I taught him to be strong, and brave, and capable. He'd be so proud. You mean, more than I already am. Wow. Just look at you. Just look at you. Thought I told you to keep this short. Um, you don't know how hard it is to find scissors these days. Quantas vezes a gente vai ter que dizer tchau, Lee? Eu não aguento mais. Não aguento mais desidratar. É hora de ir. Nós temos uma longa camada. Eu não sei o que aconteceu, mas... A diferença dos outros episódios pra esse, na minha opinião, é gritante. Tá tudo muito... Tá tudo muito melhor. Isso não é inteligente. Eu acho que nós estamos realmente fazendo isso. Só a equipe que se juntam com os jogadores precisam de se livrar. Agora nós precisamos de seu amigo de jogador. Ele está aqui. Bom Senhor! Ah. Hello. Pessoas, esse é o James. Ele é o meu amigo. Ele é... tão legal! Por que você não consegue o cabelo assim? Oh, eu... um... Clementine? Posso tentar? Isso não é uma boa... Lily, quieta! Alguém pode ouvir você. Lourda é ruim. Eu não sou tão lourda! Desculpe, eu vou ser quieto. Oh, e... desculpe que eu tentei você uma vez. O seu mask parece tão real! Eu, uh, uh... Hey. Olá, James. Desculpe sobre o Willy. Esse é o cara que Clem disse que ela se casou? Sim. Clementine, posso falar com você só por um momento? Tem uma boa ideia. Tive bem. Ei, Teng, pode vir falar um pouco? Tem algo que eu tenho que te dizer. Tem algo que eu vou contar com você! Os camados... Eles vão estar aqui em um pouco tempo. Você pode se juntá-los enquanto passam por as flores. A sozinha do do voo vai lhe atingir na água. Then we can get on board and save our friends Your friends are Different Open-minded Accepting Like you That's not usually how my first impressions go Sorry, I feel like I'm rambling It's just Being welcomed It's strange You know, they could be your friends too I know you didn't want to come into the school before But now that you've met them I haven't lived with people in a long time But It does sound nice Let me think about it Yes This barulho I wanted to show you something This is Was My boyfriend Charlie We joined the Whisperers together But It changed him In a way that couldn't be undone It changed both of us What do you mean? The Whisperers Were my family From a young age In that time I witnessed a lot of death And suffering Eventually I became the cause of it Weakness was considered a poison And I believed in that Fiercely So much so That when another boy Expressed sympathy for our enemy Before an attack I thought it was Charlie Ah Oh Oh I didn't talk to him Didn't consider who he was What he felt Honestly I don't even remember his name All I knew was someone like him Would only slow us down What's your point James After he died I kept hearing his words in my head Those people are like us Just on a different path I stopped killing after that I changed No one else did When AJ told me he killed someone It reminded me of them Of myself He said it was wrong But it sounded like he was just repeating what he'd been told Taking life like that From a young age It breaks something inside you It broke something in Charlie I just I'm afraid if AJ kills again Then he won't be able to go back He won't be the same boy he was I've seen it happen too many times I'm not going to let AJ become a killer I don't want him to change Not like that I hope you can keep that promise They're close Soon there will be enough of them To provide us cover I'll lead you through the herd Until you reach the boat That's as far as I go After that It's up to you Ok Thank you Take care of AJ Ok Ok He's ready to go Walkers are getting close Ruby You're in charge of the horses Willie, Ted Take care of the supplies I've got the bomb Find the boiler There'll be a door on the bottom with ash and stuff Put it in there Prontos See you all on the other side I'll cut it open 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 Abri a barriga dele WTF Ah, não Você me disse sobre Minnie, que a Sophie morreu e Minnie é uma deles agora. Só... se você vê ela fora, diga-lhe... diga-lhe que eu me desculpe. Por favor, eu diga-lhe a mesma, mas... eu só queria que ela seja bem. A tradução tava um pouquinho errada. A Clem falou, eu vejo vocês do outro lado. Aí o AJ disse, ah, eu abro o caminho, tipo, eu corto, eu corto pra gente atravessar, eu acho que ele quis dizer isso. Ei, é hora, nós temos que ir. Clem? Clem? O que acontece se alguém derrubar enquanto estamos lá? O que se fosse você? Eu não poderia salvar Minnie, ou Lou, ou Sim... Omar... Você me salvou de essas pessoas, de uma forma como você salvou a maioria dos nós. E se algo aconteceu para você, e foi minha culpa... Eu não posso perder você, também. Eu não vou. Você melhor não desaparecer em mim, ok? Ok. Nós estamos bem? Sim, eu acho que sim. Ok, vamos trazer nossos amigos de casa. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Sim. Está pronto. É hora. Então, eu sei que isso vai soar gross, mas... ...covar seu cheiro. É inteligente. A gente já fez isso antes. Está tudo bem. Usar tripas. Minha favorita. Usar tripas. Tem bastante. É tipo passar protetor na praia. Faz aqui nas minhas costas, claro. Obrigado. Você prefere tripas ou... Tem que ter mais, gente. Só isso aí não resolve. Ok. Vai ter que resolver. Devagar. É. Esse é o perigo. Não entendi. Não entendi. O jogo está meio travandinho. Ok. Ok. Precisamos de outro. Precisamos de outro. Precisamos de outro. Não estou vendo nenhum. Não estou vendo nenhum. Fudeu. 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 O jogo travando desse jeito complica um pouquinho. Ok. Estou na minha. Ah, o James está ali. Agora que eu... Seria legal se o jogo parasse de travar. Tudo bem. Está tudo bem. Boa. Só quando a luz vem. Ok. Essas travadinhas não tem nada a ver com o meu computador. É o jogo mesmo. Ok. Não tem o que fazer. Ok. Está de boa. Está de jogo. Está de jogo. Está de jogo desse. Ok. O último. Vamos. Nossa! Bora então Ok, ok A CIDADE NO BRASIL que medo tem zumbi embaixo da água, que medo parecia aquela cena do piratas do caribe o primeiro maldição do parola negra que perigo obrigado vai você está bem? estou bem não valeu zero cortes, zero mortes zero cortes, zero mortes zero cortes, zero mortes você está bem? estou bem estou bem me mexi antes de saber o que era para fazer o que acontece gente sai luiz boa 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 viu como é fácil? só esperar a gente vai usar o arco? sério, de novo essa merda e agora nem fica mais vermelho deu está valendo e a gente entrou nem acredito ok 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 estamos dentro eita 0 cortes, zero mortes plante a bomba na caldeira nem sei nem sei o que é caldeira nem sei o que é caldeira a gente tem tempo de explorar? eu acredito que não vou checar a porta ops estão aqui estou com esse então a gente tem que segurar ali quase zero cortes e zero mortes tem que ser por aqui mesmo já contamos três Ei, quem está lá? Sim, sim, sim. Não há nada. Não há nada. É onde precisamos plantar bomba. Mas não tá atirando em nada, né? Foi embora? Ah, pra cá não tem nada. Será que não tem? É, não tem. Devagar e sempre, Clem. Sério? Nossa, no joelho, né? Tomar no cu esses botões, mano. Vai tomar no cu esses botões. Ok. Pressione A. Pois eu jogo em controle de Xbox e Nintendo. E aí, qual é o A? Pressione X. Uau, fudeu. Os três controles tem X. Mas não, vamos fazer diferente, vamos fazer tudo diferente. Vocês precisam entrar em consenso, ok? Vocês precisam entrar em fucking consenso. Fucking consenso. Isso me irrita. Zero cortes, zero mortes. Boom. Tchacalacalaca, boom. Um, dois, 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 out. Temos mais seis pra derrubar. Um deles é a Lily. Eu espero. A gente vai colocar agora a bomba? Mas a gente tá aqui. Entendi. Hum, entendi, ok. Achei que ia colocar e bum. Encontra seus amigos, deixa comigo. Ok, a gente derrubou dois. Como que a gente não foi visto ali, eu não sei. Minerva, focuse. Sim, ma'am. Eu, eu, eu tenho um pequeno irmão, um pequeno, um cara de escuro. Ele, ele, ele não está lá, não é? Olha, nós discutimos isso. A sua família está Delta agora. Viu, a gente consegue trazer ela de volta. Eu acho. Bom, eu posso. Eu acho. Vamos. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Eu sinto a Deus. Se você tiver 10, se você estiver acreditado nisso, apenas, me diga que ele está seguro. Me diga. Me diga. Ele me diga. Ele me diga. Ele me diga. Estou adonando a Clementine e Legolas Oh meu Deus, você está bem? Ele não parece bem Sim, eu estou bem bem, nós estamos bem bem Cuidado a Lewis primeiro, ele está em formação Eu vou colocar o outro lado Nós não temos muito tempo antes que Dorian volta Lewis Violeta, me ajuda com esses caras Ficou Lewis, Lewis O que você está fazendo? Não! Não me pegue a matar Não me pegue a matar Minny, deixe-nos ir Não! Filha da puta Filha da puta Lewis Lewis O que eles fizeram para você? Não Não, não, não Não, não Eles... Eles... Eles só... Eles só falaram Oh meu Deus, Lewis Não, 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 não Eu não sei Eu não sei Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe Eu vou sair daqui, ok? Vamos lá Vamos sair Ficou 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 Ah, Bruno... Eu cansei, eu cansei de ser bonzinho Cansei mesmo Mesmo Sim, estamos ferrados Todo mundo basicamente É muito bem feito, talvez isso seja algo que podemos trabalhar Omar, você está perdido? Eu... F***, eu só quero ir para casa Nós vamos Ok Eu encontrei o seu cabelo, na ponte É claro que não funciona Cara da Clem É, a gente viu tudo E agora Será que a gente está sem nada, né? Tem nada no bolso aí, Clem? Talvez uma bazuca? Nada com aquecedor Esse navio parece chique Bem chique Chique, chique, chique Chique, 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 chique Bom, talvez a gente precise de outra coisa Louie está traumatizado Louie está traumatizado Clem, não está adiantando chutar muito Não está adiantando Não está adiantando A mão do AJ talvez consiga passar pelo vão da porta deles Não? Ali, ó Eu poderia ser capaz de ir para isso Se eu tinha uma ferramenta Ou... F***, eles devem ter tirado o meu cabelo AJ Você ainda tem seu cabelo? Sim, eles não encontram Só o grande Bom, eu preciso que você passe Boa Garoto Tem um papel ali Ah, tem vários Caralho, mano Cortaram a língua do Louie Tipo, como assim, mano Ah, meu Deus Não está adiantando O que você está fazendo Não Oi, Lily Onde está Abel? Ele está morto Nós matamos ele Nós colocamos um cão Na cabeça F*** Você pequeno monstro F*** Nós mostramos ele Mostramos ele Ele estava Confedido De vir Então nós Nós o deixamos Deixamos ele Deixamos ele O que ele queria Eu certeza Você fez Vá 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 Vendo mano a mano Lily, tá com medo? Mas eu estou realmente impressionada. Primeiro você organiza esses filhos idiotas em uma força de luta, e você matou dois dos meus soldados mais experientes. E depois você se encaixa em meu bão, sob a cobre de uma cã. Eu trago um príncipe como você para o Delta, pode fazer esse todo clúster de uma missão vale a pena. Alguém como você, tão jovem, com tão grande potencial, você é muito mais valioso para matar. Eu não sou todo mundo. Você é louco se você acha que eu nunca lutar com você. Todo mundo fala assim quando eles se juntam. Você vai vir. Você sabe meu pai, Larry, era um homem militar. E quando eu era criança, ele tinha todos os tipos de regiões. A coisa que o mais meia o mais, era a perda. Se eu me deixei uma luz depois de sair de uma casa, ele vai vir. Não importa quantas vezes ele falava sobre o custo de eletricidade. Eu nunca me lembro se acelerar. Então? Então, um dia, ele deixou nosso poder ser cortado. Ele gostou de ilustraciones, para mostrar que as ações têm consequências. Não mais TV, não mais hair dryer, não mais sanduíche de ice cream. Só uma família miserável, sentindo no escuro. Eu vou deixar ela falar. Boa. Eu posso ver que você está pregando atenção. Meu pai teve suas malas. Mas ele me mostrou a eficiência de ensinar por exemplo. Oh, é isso que é isso? Uma leitura? Eu quero te contar uma história. Vamos chamá-la... A parada das irmãs. Duas garotas foram tomadas de casa e trouxeram para um lugar novo para viver. Eles tinham que deixar seus amigos e família por trás, e isso foi difícil no primeiro. Eles morreram muitas mentiras. Mas o lugar novo era um lugar bom. As pessoas lá cresceram cornais e criaram-pigas. E as irmãs morreram bem durante a primeira vez em anos. Eles tinham chão, roupas secas, bairros... Eles estavam entregando armas e ensinados para usá-las. As pessoas lá eram amigas para essas garotas. Tudo que foi perguntado em volta foi que eles ajudassem a defender o grupo. Você vê, esse lugar tinha muitos inimigos. Muitos e criaram que queriam o que eles tinham. Eles precisavam de ajuda a lutar, ou eles perderam tudo que eles construíram. As plantas, suas poderes, até mesmo as vidas. Muitas pessoas e forçando-las para lutar? Parece que é a escravação para mim. Diga-se o que você quer. Eles estavam ajudando os outros sobreviver. Uma das garotas viu que isso era um lugar para lutar. E as peças deram. Mataram a Sophie. Mas a outra espécie... Ela nunca esqueceu de esquecer sua antiga casa. Ela rejeitou todos os hermosos, todas as oportunidades. Aparou todos os problemas, todas as chances que ela conseguiu. Ela convidou a sua irmã de ajudar ela a roubar um rato e deixar na rio. Claro que eles não foram longe. O que aconteceu então, Minerva? Eu matou ela. O que é isso? Minerva. Minerva. Não, diga-me que não é verdade. Minerva sua própria irmã? Por que você fazia isso? Ela me torna a cabeça com os mentes dela. E? Eu fiz um erro. Eu precisava mostrar a minha loyalidade para o lugar que chamo de casa. Você é uma das minhas pessoas agora, Clem. A pergunta é... Que irmã você vai ser? A loyalidade? Ou a morta? Uma pessoa que fez para ela? Que diabos que fez para ela? Você é uma malha psicótica! Você é malha! Você é malha! Você é malha! Você melhor ir embora da porta. Violet, calma. Você viu o que eles fizeram para o Luís. Faça o que eles dizem. Por que? Para que eu possa tornar um soldado em sua irmã? Alguém que matou as pessoas que amam? F*** isso! Pegue a boca, você, fora da caída. F*** isso! Eles não conseguem entender a moral da história. Precisamos ajudar eles a entender. F***! Não se pergunte Violet, ou eu vou pergunte você. E, eu. Você melhor se acolhar ou você vai se pergunte você. F***! Não! F***! 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 Caralho, AJ! Ai, quer saber? F*** ama... Vai pra cima também, Clem. Vai pra cima, Clem. Violet, faz alguma coisa. Alguém faz alguma coisa. Eu disse que isso é suficiente. Você merece morrer. Nós vamos matar você. Você acha que você pode matar eu? Eu sei que eu posso. Nós vamos te derrubar no rio. E nós vamos colocar um pedaço no lado de sua cabeça. Big talk para um pequeno homem. Eu sei que eu posso fazer isso. Eu matei Marlon. Ele não era um monstro, mas você é. Bang. Puta merda, ele vai lev... Ela vai levar o AJ. Eu esperava que você fosse um grande soldado. AJ, escuta-me. Não fala com ela, ok? Ela é um monstro. Clem parece que se importar muito sobre você. Vamos lá. Vamos fazer um chat. Só nós. Não, 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 por favor. Clem, não. AJ. Mantenha um minerva. Lily, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero estar longe daqui. rápido. Eu vou começar o bairro. Não. Não, não há medo de me olhar para assim. Essa é a única forma que nós sobrevivemos. Quem é você? F*** a survival. Olha o que você está fazendo. Minni, por favor. Eu só quero falar com você por um segundo. Eu me desculpe que nós nunca procuramos por você. Por Sophie. Eu me desculpe que nós confiamos com esse f*** Marlin. Se eu nunca pensava que fosse uma chance... Eu sei. Eu sei. Ok? Mas Sophie está morta. Eu tenho uma nova família. Vocês todos precisam entender. Isso é o único jeito. Desculpe. 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 Ou você morre. As pessoas que você amecem morrem. Se você apenas faz o que eles dizem, você pode viver. Todos vocês. Toma essa, sua p***. Filha daquita. Filha daquita. Ela mereceu, Violet. Ela mereceu. Tem que pegar o AJ. É isso sim. Pega a besta dela e tira a flecha, que é a munição também. Nossa, Lili. Nossa, Lili. Não tem muito tempo. Nossa, cara. Eu estou muito nervoso. Vamos lá, Clem. Tu não me conhece. Tu não me conhece. Fica bem na tua... Pegaram um Tin. Achei que descobriram o plano da bomba. Pegaram o James. Fala mesmo, fala mesmo. Fala mesmo. A coisa sobre as pessoas como ele, AJ, é que eles são muito rompidos para encaixar em uma comunidade. Eles não lutem para ninguém só para eles. Faltam. Não! F***. F***. Não, 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 não. Boa! Nossa, Lily, tu é minha agora. Me pegou pelo cabelo. Quebrei o joelho. Porra, esses botões, vai se fuder. Eu não jogo mais o controle. Eu simplesmente não jogo mais o controle. Zero corte, zero morte. Levanta a clama, levanta a clama. Quem é mais forte, Lily? Vamos ver quem é mais forte agora. Droga ela. Boa! Ah! E de novo. Eu não posso deixar ele matar. AJ, espera. Eu vou descer. Eu vou descer. Passe a arma. Eu vou deixar todos embora. Minha equipe e eu vou deixar. Nós não vamos te preocupar mais mais. AJ. Ela não é um afetão. Lower a arma. Você não está lá. Você não viu o que ela fez. Ela cortou a minha espécie de sangue. Que merda! Eu prometi para o James. Que merda! 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 Porque eu quero matar. Clem, eu. O que é isso? Vai se fuder. Você e 91% dos jogadores mataram a Bell por misericórdia, eu não tenho porque não matar. Você e 91% dos jogadores respeitaram a crença de James e não mataram errantes. Você e 18% dos jogadores batizaram a bomba de Willi Jr., relevante. Você e 82%, achei que eu estaria na minoria aqui. Você e 82% dos jogadores deixaram AJ atacar Dorian, impedindo que ela cortasse o dedo de um amigo. Aí ela realmente ia cortar o dedo da Violet, então. Você e 52% dos jogadores mandaram AJ não matar Lily, ó. Tá bem na metade. O jogo é bom, o episódio é bom, na minha opinião, se ele realmente divide as pessoas nessas escolhas. Tipo, se tá ali por 50% e tal. A Bell ficou aliviado quando você prometeu misericórdia. Ten desaparecido. Ten ficou grato quando você defendeu de Willi. Ten ficou grato quando você prometeu dizer a Minerva que ele a perdoava. AJ desaparecido. AJ ficou dividido depois que você matou a Bell, poupando-o da transformação. Ficou abatido porque você acha impossível provar que vocês possam viver juntos como errantes. Enfim! Enfim, perdão. AJ ficou inconsolável por ter poupado Lily, que logo depois matou o James. Eu devia ter deixado ele matar. 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 Ou não, também não sei. Minerva desaparecida. Ficou perplexa quando você contou que Marlon matou Brody. Ficou desolado quando você disse que Ten teria vergonha de chamá-la de irmã. Chamá-la de irmã. Ficou com o coração apertado ao saber que Ten a perdoava. É, mas ainda assim não mudou nada dessa... Puta! Tomar no cu. Lily desaparecida. Lily ficou inspirada a agir depois que você tentou proteger seus amigos. Lily ficou cheia de si porque você impediu AJ de atirar nela. James morto. Vibrou ao saber que você não vê errantes como meros monstros. Violet desaparecida. Comovida quando você quis ouvir a história que ela levou a Erickson. Se sentiu compreendida quando você demonstrou empatia pelo motivo que ela levou a Erickson. Ficou grata porque você deixou AJ impedir Dorian de amputar o dedo dela. Louise desaparecida. Traumatizado pelo tempo que passou com os bandidos. Foi consolado quando você prometeu levá-lo pra casa. Os outros estão horrorizados. O Mario depois de ser... Desaparecido. Azim desaparecida. Lá sobrou então a Rose e o Willy e a Ruby. Nossa, não peguei um monte de colecionável. Eu podia ter pego o sininho? Sério? Eu vou... Eu vou rejogar a parte final. Eu quero saber o que acontece caso a gente deixe o AJ matar. A Lily. Posso, será? Ou eu pedi demais? Eu não consigo escolher... Eu não consigo escolher o... A parte. Então eu acho que a gente pode fazer isso. Depois. Em outro dia. Extras talvez. Relacionamentos e escolhas. Não dá. A gente se vê. No próximo episódio. Esse definitivamente foi o melhor até agora. Salve de uma palma só. Não esqueça do joinha de se inscrever e fazer parte da turma. E como sempre aquele beijo pra quem quiser. Ai, que ódio! Ai, que ódio!